Oi, Chupeta, como é que tu tá? Tá bom, né, mulher? Ai, mas hoje tu tá lindo! Hoje eu tô abafando! Vixe, cuidado pra tu não abafar todas! Por quê? Eu tô tão chique, olha os meus airbags! Vixe, agora tu encontrou assim os airbags tão chiques! É, agora eu resolvi ser gay! Vixe, tu resolveu ser gay! Coitado, ser gay pode te lascar! Olha como é que tá meu look, mulher! Oxi! Ai, que maravilha! Carimba, arrasou, compadre! Tô tão lindo, né, mulher? É, tá gata! Ai, que bom, né? E aí, tu vai encontrar hoje a gata? A gata, eu vou encontrar o gato! Sim, pode ser! Ai, não, né, a gata não é o boy! Atenção, os boys aqui do Brasil todo quiserem uma menina chique! Com iceberg bonito, bumbuzão grande! Só tá faltando uma coisa! O que é, mulher? O salto, cara! Ficou show de bola, mas faltou o salto! O saco tá guardado aqui! Vixe! Eu falei o salto! Ah, porque o saco era o saco! O saco eu enrolei aqui, porque aqui, ó! Foi mesmo! Como é que eu tô, mulher, hein? Você hoje tá arrasante! Ai, que bom! Olha o tamanho do iceberg! Pois é! Ai, muito bonito, né, mulher? É! Ficou legal! Hoje eu quero pegar pelo menos uns 10 boys! 10 boys! Vixe! Tu aguenta esses 10 boys? Mulher, quem manda é o bolso, né, mulher? Ixi! Eu tô prezando, prezando dinheiro, mulher! Ai, é mesmo, ó! Mulher, pra manter meu luxo, tem que ter dinheiro! Pois é, mas aí tu tem que manter o teu luxo e manter o meu também, né? É, com certeza, né? Porque, assim, ó, eu quero pagar o aluguel, pagar a água, a luz, o dinheiro dos bofes! Porque, minha amiga, você querer abafar todas pra manter o seu luxo e não manter o meu sendo a sua produtora é de lascar! Não, pra manter o nosso luxo! Eu duvido um bof não querer ficar comigo! Uma dama linda como eu! Pois é! Eu duvido! Ai! Uuuu! Tchau! Fui!